Ele tem que fazer um arroz direito Ah, tá, saca TRETA! Valendo! Vai! Creme de avelã Creme! Você quer comer esse bolo? Não Natal tá chegando e junto Os desafios de Natal Por isso hoje eu resolvi Juntaram a família pra um desafio Muito legal A família não tá 100% completa aqui Porque nós temos um bebezito Dormindo Mas antes que vocês sintam saudade Oi meus amores Tudo bom gente linda? Bora começar mais um vídeo aqui no canal Mas antes se inscreve se você não é inscrito Clica em gostei porque eu sei que você é muito gente boa Você vai clicar em gostei E comenta aqui embaixo já um feliz Natal Para Katezinha Ou para alguém aqui da família que a gente vai amar ver Vou dar coraçãozinho E a gente já tá reunido aqui pra começar A fazer o desafio Cada um vai ter que criar uma receita De Natal gente Uma receita assim Fofinha e tudo mais Você já sabe o que você vai fazer? Nossa você é muito rápida Meu Deus Então vamos procurar cada um? Eu não sei nem o que eu vou fazer não Vou procurar aqui mas com certeza eu vou ganhar Nossa Inconfiança Vocês tem alguma dúvida? Tenho né Que a sua toca é usada diferente? É inovação Ezequiel você não consegue nem fazer um arroz direito Ah tá Saca TRETA TRETA Calma aí Calma aí Ele come o arroz todo dia Ele faz isso aí É o que tem né É o que tem pra comer Como é que eu vou fazer? Caramba TRETA Porque ele queimou o arroz todo dia gente Ele bota o arroz no fogo e vai viver Aí quando ele lembra Queimou Ele sabe que queima E olha o que eu achei aqui na árvore gente Prova Trouxe a gummy beauty gente A gominha poderosa Que ajuda seu cabelo Sua unha a crescer mais forte Sua pele a ficar maravilhosa Porque tem ácido hialurônico na fórmula E por ser um combo completo de vitamina Faz sua imunidade ir lá pro alto Às vezes a gente não consegue comer todas as vitaminas né Que a gente precisa consumir na alimentação E por isso o Transform Gourmet te auxilia nisso Porque nós temos zinco, biotina Ó vitamina B12, vitamina A, D, E, B5, B6 Ui zinco Gente é muita coisa Muita coisa mesmo O que? E o papai noel tá me contando aqui Que tá rolando promoção de natal Lá no site da Cass Então o site tá todo Todo com 40% papai noel Todo site com 40% de desconto Mais frete grátis Então corre e aproveita Agora gente Eu tô aqui pesquisando Ideias de receita Porque eu quero uma receita gostosa Mas eu quero uma receita fofinha Então vou ver se eu acho algo aqui E você Já conseguiu a sua receita? Já Já? Que isso? Pensei que você ia ter dificuldade Vai ficar top, tá? Chegamos agora no mercado Agora a gente vai ter só 10 minutos Pra cada um correr E pegar os ingredientes da sua receita Então a gente vai gravando aqui Cada um com a tua câmera E vocês vão acompanhar agora 3, 2, 1 Valendo Eu vou pegar bolo pronto, gente Porque eu quero fazer um negócio E aí bolo pronto é uma ótima opção Pra eu não precisar fazer Vou bater Gente Eu achei esse confetinho aqui Ó Vermeiro E eu vou pra que eu vá levar Sei que tem frente de trigo aqui Eu acho que é É Frente de trigo Meu suco tá ali E eu tenho que pegar mais um monte de coisa Eu acho Bora É achar o resto Que eu não sei onde tá Panetone Achei o panetone Vou pegar esse aqui que é baratinho Só pra gente fazer Segura aí, tá meu parceiro? Vai segurar pra mim? Tem Segura aí Só que tá aqui Vamos lá Preciso de morango, gente Morango, morango Morango É, tá bom Onde que tem morango nesse mercado, gente? Eu tô perdida, velho Não, isso dá morango, isso é tomate Eu não tô achando morango Ai meu Deus Eu não confio Peraí Pai, pai Me ajuda Ali Pega a Nutella Ah, você vai usar a Nutella? Nutella? É Chocolate é bom, né Fih? Chocolate não é bom? Sim Vamos ver se nessa imensidão de chocolate aqui Esse tem o que eu quero Nossa Tá baratinho, né? Vou fazer isso aqui Branco Segura aí Isso aqui vai dar um charme Isso aqui vai dar um charme legal O meu panetone Esse pra fazer o garagem De dentro do nosso panetone Vai ficar uma loucura isso aqui, hein? É não, Zaya? Sim Acabou o tempo, gente Será que a gente conseguiu pegar tudo que precisava pra receita? Eu acho que eu peguei Você pegou tudo? Espero que sim Você pegou? Eu peguei Nossa, seu bolo sobreviviu a queda Esse bolo é bom mesmo Tudo o jeito que caiu E você, Elisa, pegou tudo que você precisava? Sim Então vamos agora para a receita O que? Você também? Você também, filho? Vai me ajudar no panetone, né, Zaya? Ah, tá Deixa eu virar o painel que ele apareceu lá Não, ele tá olhando para mim Tá não, ele tá olhando para a câmera Tá, tá A receita que eu escolhi foi biscoitos natalinos E é isso Fazer isso Bom, o que a gente vai precisar são 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente Tem que lembrar disso, né? Não pode ser gelado nem quente Tem que ser em temperatura ambiente Também em primeiro Com açúcar refinado Rimou, né? Nem gelado nem quente Tem que ser? Rimou, vai Precisa de 100 gramas de açúcar refinado também E além disso, precisa de... Por que tem um ovo e uma gemma? Vou pegar a casca do ovo? Precisa da casca do ovo? Não Um ovo e uma gemma Você vai usar um ovo E depois você vai trocar Tirar só a clara e só a gema Você vai pegar só a gema Você não vai usar o ovo inteiro Um ovo inteiro e o outro só a gema Você vai pegar o ovo inteiro e tacar o quê? É, com casca e tudo Você vai ter que conseguir separar a clara da gema, Kai? Ah, tá Entendi, vai Eu acho que isso vai ser um pouco desafiador Um ovo e uma gemma E 250 gramas de farinha de trigo Bom, agora a gente tem que pegar a manteiga Taca... Tá Pronto A farinha Que não coube só aqui, vai Enfim Você taca aqui E agora mistura tudo Até formar uma farofinha Que delícia Olha a mãe ensinando a não desperdiçar É claro, ele deixou um montão de manteiga aqui Pô, deixou a metade aí Que isso, eu peguei Tá aqui Isso que ainda grudou Tinha que pegar as patulazinhas Isso, né? Aqui ainda tem farinha também Caraca Tem aí, ó Meia grama Já vai fazer a diferença Não vai, mãe Que isso, gente? Cachorro arrotou aqui Que isso, cara? Tá agressivo, hein? Nossa, teve uma rota do cachorro Vixe que tem Caraca 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 Farinha com manteiga Posso? Não é mongor coco não Não é o comer A gente vai pegar o açúcar, né? Meter Acho que foi, né? Foi, senhorita? Foi tudo Foi tudo Obrigada E agora um ovo Tô com muito medo de ferrar Conseguiu Palmas Agora a gente vai precisar De uma gema, Kaique Aí você vai ter que usar Esse utensílio Pra separar a gema Não, aqui Aqui, pelo amor de Deus Primeiro aqui Aqui Sim, eu vou quebraçou Isso aqui você bota aqui Como é que você vai fazer? Você já calculou? Como é que vai ser isso? Não Só foi Foi no instinto Porque ele nem sabia Que era isso Mãe Levou Amor A gema foi Meu Deus O que você vai fazer agora? Calma Não, vai dar merda Mãe, mãe Vai dar merda Vai, relaxa Vem em outro potinho Deixa eu ver, mãe Calma Eu vou estragar a receita Não, vai Calma Bota aqui Vai estourar a gema Acontece Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Caique assim Deixa ele, mãe Deixa eu ajudar a criança Mãe Mãe, não vai funcionar assim Gente, o que aconteceu com esse ovo? Que ele não tá ficando Vai, relaxa, relaxa Olha o profissional Vai, mas não há chance Meu Deus Já tá 2x0 pro ovo Já Ele não quer ser comido A galinha aí tá viva mesmo Caraca Tá tirando O que ele tá fazendo, ó Ele tá tirando Uns poucos ali Só que não tá Porque tem um cantinho Mas, enfim É isso Mas conseguiu Do seu jeito Mas conseguiu Eu sabo muito Eu sabo Agora é só É só misturar Misturar, misturar Misturar e misturar É virar uma maçaroca Vamos ver essa cena agora Se tudo vai ser concluído Essa coisa Extremamente difícil Que ele vai ter que Tirar o filme ali, gente E passar essa massa Pra dentro do filme Vamos ver Cara, se tu fizer isso Moleque Tu já pode pegar o diploma De dinheiro Só tirar o papel Ele tá destruindo o plástico filme Ele tá destruindo Ele tá destruindo A mãe é nervosa Querendo fazer Eu tô mesmo Eu tô mesmo Ela tá em corte Cara, não faz sentido Como é que eu tiro isso? Você tá me sentindo muito bom Comenta aí quem se identifica Com essa mãe aqui, ó Nossa, é sério Como é que eu tiro isso? Não fui eu Raígo e de cima Não de baixo O que ele fez aqui, Jesus? Eu só fui tentando arrastar O bagulho que é Gente, que bom Exatamente Isso que a gente não ia frequentando Não, o que você fez Eu não fiz nada Porque eu puxei e já não ia Ele fez um... Eu não sei... Tava armadinho A ponta tá vindo de cá Essa tá vindo de cá Essa ponta daqui Tá vindo da onde? Ele arrebentou de baixo Eu não arrebentei, cara Ele fez de um jeito Que não dá nem pra ninguém Desembolar o negócio Mas ele conseguiu Arrebentar de um nível Aí, ó É, vai conseguir Aí, ó Claro, arrebentando Todo o plástico de baixo Que você destruiu Eu não estudei nada Ô, louca Eu quero ver Tirando pedaço Bota aqui Tá bom, né? Tá bom Que isso gruda Olha, ele gruda em tudo Que isso, gente? Cola grude Aí você pega com a mão Quer pegar com a mão? Eu nada, cara Ele tá com nojo da massa Esse é o meu nome de Elisa Tá gostoso Aqui, Caíque Essa ponta de cá Sim, mas aí eu tô pegando Ele vai gastar um rolo do negócio Super higiênico Tu corta com a boca Mas e que ela fez isso? E a ponta? Que isso? Ai, tá vazando É o que eu falei E a ponta? Ai, coloca a ponta Caraca, Malu Uma ponta foi Não é possível A criança Calma, a criança Calma Tô botando a bunda Eu falei Depois da situação do filme Eu achei que não podia piorar, não Caraca, Malu Vai Isso, Caí Ai, mãe Ai, mãe Foi Mãe Ai, cara Pega aí, Caíque Pronto Tá merecendo Vai Pega aí, Caíque Meu Deus, cara Impossível E isso só foi a massa Vamos ver o restante Gente, eu vim trazer a Valentina Sobrinho Ela também tem um canal no YouTube E no Instagram, né? E no meu Kawai também O quê? No meu Kawai Tá cheio Tá cheio, tá gente Só cheio Tá cheio de redes sociais Segue Segue no Instagram No YouTube E no Kawai Ah Cada uma Pega uma casquinha, né? Vai virar uma árvore de Natal É igual essa Mas o que você vai fazer? O que isso daqui tem a ver com o pôr de Natal, hein? O que você vai fazer? A gente vai virar verde A gente vai misturar no chocolate branco Quando tiver derretido Eu vou botar o verde Ou eu vou botar o amarelo Que verde Eu vou botar o amarelo Na verdade, falam que se misturar o azul com o amarelo vira verde Vamos ver agora Ah, eu já testei com a tinta Você já testou, Ibi? E eu já testei com a pinta Funcionou? Funcionou Então vamos ver se vai funcionar agora Vamos? É, vai funcionar, né, tia? Crema de oliver não Não, é Nutella É a mesma coisa A marca é a Nutella Que isso? Isso daqui é creme de avelã A caixinha Depois creme de avelã Aí depois os confetes de Natal Corante É chocolate branco Olha, vai precisar pedir um adulto Vai precisar de ajuda de um adulto Pede pra sua mãe ou pro seu pai Pra poder derreter Primeiro eu vou rechear o cone Com o que você vai botar de recheio? Creme Creme de avelã Vocês tem que botar muito, gente Calma, minha filha Calma, mãe Deixa eu ajudar Que aí elas terminam ali em cima Vai afundando aqui, vai afundando Nossa, tá cheio de Nutella, hein Eu vou aproveitar e vou fazer uma experiência aqui também Vou ajudar, vou fazer um pro Zayn Fazer um pro Zayn que ele acordou, né, filho? Agora a gente resolveu pegar um biscoito pra tampar a gente Porque a gente ficou pensando em como seria a tampa do negócio Dá a coisinha que eu seguro Aí com a tampa aqui, ó, gente Faz prender o... Já sei, minha filha! Pois, né? Agora a gente vai fazer a cor Bora botar Será que vai funcionar isso? É uma gota de azul e uma gota de... Jesus! Já foi mil gotas Tá bom, Jesus! Nossa, vai ter que botar mais amarelo Bota mais amarelo, Valen Porque ficou um verde muito forte Ó, tá verde Mas tá muito forte Bota, 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 bota Tá bom, minha filha Tá bom Ó, eu acho que agora foi, né? O suficiente Agora a gente vai pegar aqui que tá muito quente E eu vou misturar aqui no verde, ó Já ficou Aí mistura aqui, ó Só que o chocolate ele tá ficando já duro E agora a gente vai decorar lá Cada uma vai pegar o seu cone E vai decorar com a colherzinha de vocês Aí pega um pouquinho E vai passando aqui, ó É muito difícil, gente Ó lá, assim eu acho que é até melhor Aqui, ó, beleza Faz assim, ó Bota ele em pé E aí você vai fazendo Fica mais gostoso que bonito, né? Não, ele fica bonito Só que esse chocolate aqui Deveria ficar mais derretido E ele tá meio pasta Não tá líquido E ele tinha que ser líquido E a gente nem terminou E você já tá falando mal da receita da Elisa? Aí Elisa, tá falando mal da sua receita Que? Que feliz, pai E ia ser muito mais fácil Por quê? Ela arrumou outro jeito a gente fazer Tá funcionando? Tá A gente bota E a gente vai espalhando, pai? A gente vai espalhando, batendo Funciona? Cadê? Aí depois, ó, dá pra dar uma alisada Tá vendo? Aqui, ó É, depois vai ajustando Agora já Tá bem melhor, né? Você tá pronto? Bem melhor Meu? Agora é só começar a metiorar Botar as bolinhas de Natal Como é que vai fazer a estrela? Aí é que pegou Que não tem a estrela Ai, ficou lindo Pode, pode, pode Pode, pode Tá até caindo no MM Primeiro eu vou botar o salzinho Sal Sei lá Esse é açúcar Tá tudo bem Não fiz merda nenhuma Vou botar só ver Vermelho Por que só vermelho? É porque eu gosto de vermelho Mais do que ver Então eu vou botar A sua cor preferida é rosa Eu sei, mas A minha é black purple Black purple A minha é black E rosa Pink E black Pink ficou o nosso Esse é o da Valentina E esse é o meu Gente, eu tentei fazer Uma estrela bola, né? Que olha No topo da minha árvore Eu tentei dar o meu jeito, né, gente? Ela botou só vermelho, gente Porque eu gosto de vermelho Agora chegou a melhor hora, né? TECUBER! E aí, tá bom? Ficou bom? Ficou bom a boa de arte de vocês? Ela não consegue nem falar, só come? Só come? Tá provado Tá provado, olha lá Ele só falou Depois eu vou ter que escovar a frente Tu também tá? Não sei, mulher E a minha receita com certeza vai ser a melhor de todas Eu resolvi fazer uma espécie de guirlanda de Natal Muito fofinha e muito gostosa Você vai precisar de um bolo, gente Pode ser de padaria Como eu comprei esse aqui no mercado já pronto Porque eu tava com preguiça de fazer um bolo Mas você pode comprar os materiais e fazer o bolo também Morango Confetes Natalinos Açúcar Açúcar Colorido E esse aqui é o quê? É cá Cachorro e o brilho Brigadeiro Brigadeiro Isso! E também um lacinho pra gente decorar a nossa guirlanda Eu vou começar dividindo o bolo no meio Porque eu quero que ele fique com bastante recheio Então eu peguei uma faca aqui bem grandona Aí eu vou colocar brigadeiro de recheio no meio Porque eu não tô brincando em serviço Tem que ficar bonito, mas tem que ficar muito gostoso, gente Então a gente vai colocar bastante Você vai comer? Não Depois Depois do papá Muito bem Depois do bolo É, depois do bolo O meu ajudante tá falando, ó Aí a gente vai colocar aqui por cima O bolo Que a gente já tem um racheio E agora O que sobrou aqui nós vamos fazer uma cauda por cima Nossa, eu queimei meu dedo Você tá animado, hein? Você quer comer esse bolo? Não Agora chegou a parte mais legal Que é a parte de decoração O bolo já ficou assim Bem gostoso Com bastante brigadeiro Eu vou começar colocando os morangos Pra ficar bastante apetitoso Você quer botar morango com a mamãe? Então vem Vem cá Isso, agora chega os morangos Já deu Você tem que ficar muito bonito pra gente ganhar, cara Agora a gente vai colocar os confetes, ó Pega os verdes E aí a gente bota aqui assim, ó Isso me ajuda, rapaz Vamos botar só os verdes Cuidado Bota de longe Porque tá quente Ai, tá ficando muito bonito Agora a gente vai pegar um pouco da açuquinha E vamos fazer assim Tá ficando É, bota assim, filho Pega assim E joga assim Tá ficando lindo Tá ficando lindo? Tá ficando lindo Agora eu vou pegar o laço E vou escolher Qual vai ser a parte da nossa guirlanda, ó Vou colocar o lacinho aqui Só pra decorar Já tá bom Mais toque especial E ficou assim Virou um bolo de Natal, né, gente? O certo pra ele ficar bem parecido com a guirlanda É você só fazer a metade desse bolo Então você pega só a metadezinha dele fininha E faz a guirlanda Só que eu não quis jogar fora a outra parte do bolo Então eu aproveitei um em cima do outro Pra gente poder comer o bolo todo Mas ficou bem bonito E ficou um bolo parecendo uma guirlanda Ficou lindo? Ficou lindo? O que você achou? Ficou lindo? Tá lindo? Ficou lindo e lindo É, tá cheio de açúcar que você jogou Cheguei Não chega, moleque! Descansou por uma horinha É a cobra É a cobra Descansou por uma horinha na geladeira Nossa, tá bem gostosinho de... De coisa Eu comi a cobra não Eu comi a cobra não Agora a gente vai dividir a massa Agora a gente vai dividir a massa É simples Não dá se ver pra cá E o outro fica aí Bom, agora a gente vai tingir de ver... Não me pega Não me pega Não me pega Tá bom, agora eu vou tingir uma das massas de vermelho Que a outra vai ficar branca Branca não, tá amarela, né? É, mas vai ficar branca Eu acho que tá bom, né, Caíca? É só misturar aqui Tá bom, Zé? Não entendi que eu te pego, cara! Eu te pego Vai ter que misturar bem Aí vocês fazem assim, ó Duas minhoquinhas Uma do lado da outra Aí elas vão namorar agora A gente vai... Aí foi o primeiro, né? Aí depois é só... Isso, agora é só enrolar Enrola 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 Caique, eu acho que você não tem muitas habilidades, né? Calma, calma, calma Tem que ser torcido, Caique Eu vou consertar Não vai desmontar, Caique Não tem como Só enrola, Caique Não, Caique Não é assim, filho Tá virando uma grande massa Melequenta É porque eu fiz um, gente Pra mostrar ele como é que faz É que... Ai, meu dedinho Ele tá machucado Aê, que é assim, ó Ó, ó, ó Ó Isso, enrola Mas eu tinha feito isso Vai, enrola Continua enrolando Pra poder ela entorcer mais Enrola Enrola, meu aqui, né? Eu vou chamar ele de Jorge Aí você desenrola, ó Tá ficando bonito Tá ficando Ele estraga Ele estraga no meio do caminho Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Agora só vira Tá ótimo Isso, a bengalinha Meu Deus, cara Vamos botar na forma Pra assar Esse daqui dele tá uma maravilha O que é isso? É anjo boy Meu Deus Agora é só levar pro forno E assar Esse aqui é um desenho Esse aqui é o qual desenho A gente vai levar essas bengalas maravilhosas Lindas, esbeltas Incríveis pro forno Ó, 180 graus e 20 minutos Então, é isso Vamos lá O meu vai ser o panetone especial Vai ser panetone Chocolate branco derretido Açúquinha colorido No caso, vermelho MM de Natal E um ganache Primeiro eu vou tirar aqui a parte da tampa do panetone Agora eu vou tirar o miolo Agora a gente despedaça um pouquinho dos miolo Papai errou tudo Papai errou tudo Papai errou tudo Trocou Abou o DM É Agora eu pego um pouquinho De Bota aqui filho Um pouquinho Aqui Aí Tá bom Tá bom Espera aí agora Vamos jogar Um pouco de chocolate É brigadeiro É carte É brigadeiro E pronto Tá briga É brigadeiro É chocolate É brigadeiro Rapaz Que eu falei chocolate É ML É ML É verdade É chu Meu papai Minha mamãe Minha irmã Minha irmã Minha irmã Minha irmã Todo mundo Deceu Muito Ah que lindo Vamos botar um rechinho aqui Agora vamos fechar aqui E terminar de decorar o bichão Vou usar esse Esse Chocolate branco Para cobrir aqui ele Olha o branco Chocolate É Grandrão Grandrão Grandão Grandão É Essa é do grandão Vai ficar lindo Oh Ah papai vai ficar lindo hein pai Vai filho Vai Arango Arango Su Caju Pronto Agora vamos botar o MM aqui Vamos filho Assim ó Vamos papai Pronto Bota aí Pronto Pronto Bota aqui ó Seu paletone Gê menino Aí é Tônico Ah não Pai pego Pego Tá coloca lá Ajuda o papai Coloca aí Eu vou Agora um pouquinho desse aqui ó Assim Ele vai tacar um monte Só um pouquinho né Pronto 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 É É É É Acabei de tirar do forno Olha só que lindeza que ficou né Ficou Eu ganhei É Você já ganhou? É Precisa nem provar Já ganhei Já ganhou Já ganhei Ai total Cada um tá aqui com o seu prato Pronto E quem vai decidir qual foi o melhor É vocês aí nos comentários Então vocês comentam aí É o que é o Isaiah É a Katezinha É o Kaiquito Eu ganhei Ou é a Lilizinha Eu ganhei Você ganhou Eita Deus O dela tá vivo Aqui gente Comenta muito aqui ó Ficou muito lindo Deve tá muito bom isso Olha o meu que perfeição Olha o meu cara Olha Olha o meu O de bom assim não dá pra pegar no chão Na mão O meu dá Vem O meu tá melhor que tudo O seu tá mais bonito O meu tá mais bonito Você é uma árvore né De Natal Então comenta muito 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 aí embaixo gente E se vocês gostarem desse tipo de desafio Coloca aí embaixo Que a gente traz mais desafios de Natal Pra vocês Com a família Kastricene Quebrou Não vai quebrar assim Quebrou É isso gente Se inscreve no canal se você não é inscrito Eu não posso Clique em gostei Se inscreve no canal Compartilha Compartilha E é isso Beijo Dá like Dá like Dá like Comenta Faz um pix de 500 milhões de reais Comenta Beijinho E é isso gente Beijo Tchau Que isso, gente? Roubaram o meu... Vocês viram que roubaram o meu? Eu acho que eu ganhei, hein? Aqui em casa eu tô achando que eu ganhei